Fala pessoal, beleza? Fazer um vídeo bem rápido aqui para passar como que você vai saber aí o valor do IPVA da Croser, né? 150, 2023. Se o vídeo for útil, já deixa aquele like. O que você vai ter que estar descobrindo aí? Pelo que eu vi, hoje ela está sendo avaliada aí na faixa de 19 mil, tá? A 2023. Aí você vai pegar aí este valor de 19 mil e fazer o cálculo aí dependendo a alíquota do seu estado, alíquota, o imposto que é cobrado aí por moto. Então, eu sinceramente não manjo muito de moto, não sei se essa aqui, acho que deve existir aí sim modelos anteriores, né? Mas eu vi que a maioria das pessoas querem saber aí da 2023. Pelo que eu vi ali, está na faixa de 19 mil. Aí você tem que descobrir exatamente aí se o teu ano da moto é diferente, verifica aí a tabela FIP. E de carro, sei que é puxa do mês de setembro, setembro de 2022. Queria que de moto também seja assim. Ah, vamos supor aí. Então descobrimos que a tabela FIP é 19 mil. 19 mil. Aí você vai... A alíquota, por exemplo, aqui no estado do Paraná, cada estado muda, é de 1% para a moto. Eu vou calcular aqui, vezes 1%. Então, o IPVA aí dela será aí de 190 reais. A de moto é barato, porque é 1%. Mas tem duas formas de você calcular aqui. Você pode fazer assim, vezes 1, deu 19 mil, dividido por 100. Também vai chegar aí aos 190. Então, descubra a tabela FIP da sua moto, se ela é zero. Pelo que eu vi ali, dei uma pesquisada bem superficial, 19 mil. Varia, talvez, depende aí. Mas chegando nesse valor, daí a alíquota do seu estado faz esse cálculo aí, que você vai saber o valor aí do IPVA 2023 da Crosser. Se ficou alguma dúvida ou falei alguma coisa errada, deixa aí nos comentários. Valeu e um grande abraço. Até a próxima.